E aí galera, Queda Livre paraquedismo, senti firmeza! Chegou a linha? Vamos lá! Vamos saltar de paraquedas? Vamos! Ela é minha vítima da vez, estamos aqui na Queda Livre, galera, em Goituba, feriado de Tiradentes Vou jogar essa moça do avião, está preparada? Preparadíssimo! Está com medo? Estou ansioso! Estou com medo, é alto, 4km de altura, 200km por hora de Queda Livre É tipo andar de bicicleta Mais ou menos é a mesma coisa É tipo se você estiver alcançado, você vai lá dentro Com um pouquinho mais alto, só um pouquinho, qualquer coisa Você sabe fazer miojo? Para você é mais fácil fazer miojo Lembra no meio do caminho, olhar para essa câmera, dar um sorrisão Chegou a hora! Vamos nessa! Vamos lá galera! Isso aí! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Parabéns tarota Música Maravilhoso Maravilhoso Música Maravilhoso Gostou? Muito bom, muito bom Vamos de novo? Vamos! Agora, vamos lá Agora, vai Parabéns Obrigada Dá uma dar 0 a 10 20 Valeu, corajosa Valeu, isso aí, que é da Liv Música Música Obrigado.